Time! Time! Time vai vencer! Time! 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 Time São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer Tigre, Tigre, Tigre vai vencer Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteira, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o Tigre que chegou para ser campeão Nasceu a garra noitão, do pai gigante no campo E a torcida o adversário temer Tigre, 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 Tigre É show de bola, São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer Tigre, 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 Tigre vai vencer Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteira, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o Tigre que chegou para ser campeão Nasceu a garra noitão, do pai gigante no campo E a torcida o adversário temer Tigre, 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 Tigre O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer Tigre, 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 Tigre vai vencer Nasceu pra jogar e crescer Enfrentar o adversário sem nada temer Atravessando fronteira, superando barreira Sua meta é vencer ou vencer A conquista sempre será visão Para o Tigre que chegou para ser campeão Nasceu a garra noitão, do pai gigante no campo E a torcida o adversário temer Tigre, 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 Tigre É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer É show de bola, é São Bernardo chegou Uma alegria quando grita se gol O futebol de ataque, o forte do ABC É São Bernardo é vencer ou vencer Você sabendo que é, o forte do Acom É São Bernardo é vencer ou vencer Obrigado.